O Conchas vai nos levar à melhor feira do Monte Tijo! Vamos beber poção mágica! Eu e o Rebalo vamos beber de um corno. Eu estou mesmo a ver que eu não vou gostar. A maior coruja do mundo está aqui à minha frente. É muita mosca, é muita mosca, hippie. Amanhã vem para cá para casa uma nova pessoa. Como é que é, meus docos? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Estou completamente arrebentado do espetáculo de hotens. Chegámos agora aqui ao Monte Tijo e estou mesmo... Os Zombies. Bem, o que é que acontece? Vou-vos mostrar uma das coisas extraordinárias sobre morar aqui no Monte Tijo. É que tu vires uma esquina e tens cavalos. Vou tentar fazer uma festinha aos cavalos, não sei se queremos ou não, mas eu vou perguntar. Olá, bom dia! Bom dia! É possível fazer umas festinhas ao cavalo? Olá! É mesmo tranquilo? Portanto... É vontade. Não me vai tipo de morder? Com toda a certeza que não. Ah, é uma menina? Ok. Chama-se Hippie. Hippie. A Hippie já está farta das moscas na cara. Dá para ver. É muita mosca, é muita mosca Hippie. Beio de mosca. Pessoal, obrigado pelo esclarecimento. Um resto de bom dia também para vocês. Agora vou aproveitar este momento para ir ao café. Buscar qualquer coisa para comer. É o típico cafetuga. Se calhar vou pedir aí um filhado de salsicha. Qualquer coisa para beber. Bem, queria aproveitar também para dizer que depois de comermos e chegarmos a casa vamos ter que tratar do Instagram da Salitro. Vou precisar também de orientar umas cenas da Flip Studios e depois queria também dizer-vos que amanhã vem para cá para casa uma nova pessoa. Não é morar, mas é praticamente morar. Não vai dormir cá, é a única coisa. Queria que deixasse aí nos comentários o que é que acham que eu contratei para a casa. Como é que é? Já estamos descansados minimamente. Já deu para recuperar. Já comemos qualquer coisa. Entretanto, uns amigos meus chegaram. Vocês ainda não conhecem estes meus amigos. É o Conchas. Roubalo e é a Yara. Eles são meus amigos já há algum tempo. Nós conhecemos-nos na área da produção de vídeo. Eles também são filmakers incrivelmente talentosos. E pronto. Eles vieram cá fazer uma visita. Nunca tinham vindo à minha casa nova. E agora eles foram-nos a levar para uma esplanadinha para nós bebermos um copo. Pormos a conversa em dia. Eles são pessoas super interessantes. Com um monte de knowledge para dar. Principalmente no mundo da multimédia. Para vocês que gostam de fazer vídeos e editar. E é isso. Net job. E há rapazes. Já estamos aqui com estes coiotes. Está aqui o Coxinhas. Coxinhas. Apresenta-te aí. Aí o movimento. O movimento. Gabriel Coxinhas. 24 anos. Não. Esse aí é o Coxinhas. Ele tinha um canal de Youtube. Mas infelizmente foi abaixo. Porque ele... Pronto. Pôs por... Não. Mas é. O Coxinhas tinha um canal. Aliás. Eu até te conheci por causa disso. Ele tinha um canal de Youtube. Onde... E eu também na altura. Onde fazíamos vídeos a explicar dicas de filmmaking. Deixem aí nos comentários. Comentem aí em baixo. Se vocês são do tempo em que eu fazia tutoriais de filmmaking. Gostava de saber o que é que está aí mesmo o G. É pá. E nós depois conectámos. Porque tínhamos os dois o mesmo objetivo. Não é? Que era crescer a comunidade de filmmaking cá em Portugal no Youtube. E pronto. E a gente conectou-se. Entretanto fizemos trabalho juntos. Ele também já fez vídeos para mim. E eu vou passar aqui se calhar 3 segundos de um videoclipe que ele já fez para mim. Que é o mais fácil. Deste lado temos o lado fixe. Eduardo Rubalo. O lado fixe. Eduardo Rubalo. Este aqui é o meu puto. Também ganda filmmaker. E grandemente também. Este gajo é brilhante a fazer a pré-produção dos vídeos. E a ter ideias. E faz grandes cenas. Também vou passar aqui um dos vídeos que ele produziu. Também em colaboração com o Coxinhas. 3 segundos esse vídeo também. E é isso. O Rubalo. Eu conheci o Rubalo à pala do Coxinhas. Porque eu convidei o Coxinhas na altura para o meu aniversário de 24 anos. E os meus anos foram lá no Porto. Eles são da Aveiro. E então eu convidei também o Rubalo porque já falávamos muito pelo Discord. Já agora. Querem saber um facto interessante em relação ao Rubalo? O Rubalo tem o McGregor tatuado no braço. The Notorious McGregor. Vejam só. BAM. 0 a 10. Quanto é que doeu? Foram 8 horas. Era suposto terem duas sessões. Senti-me tipo estado de febril ao fim. F*** da mano. É f*** da mano. Então já. O Coxinhas é o nosso guia turístico de hoje. Está a levar-nos para um spot que ele conhece. Não, mas já. Vamos em um spot. Vamos a bancar. E é isso. O Coxas vai nos levar à melhor feira do Montijo. Rapazes. Vamos em busca de atividades. Bora? Bora beber de um corno. Ok. Isso é bem específico. Eu e o Rubalo vamos beber de um corno. Olá, boa tarde. Olá. Então qual é que é aqui a dinâmica desta loja? O espírito mais fantasioso místico a nível das nossas poções mágicas. Ok. E que fazemos aqui um místico entre temos aqui a nossa sacerdotisa que faz as nossas poções e eu que faço os nossos fermentados hidroméis. Ok. Ok. Poções mágicas. Em que sentido? São bebidas alcoólicas? É o quê? É no sentido em que são pequenas bebidas licorosas em que nós servimos assim ao cliente ou se fosse uma poção mágica. Ia bem. Vamos beber poção mágica. Então e esta bebida amarela é o quê? Esta bebida amarela? Exatamente. Esta aqui é a mesma. Ok. Esta é uma bebida licorosa à base de Minas. Esta aqui é a base da moras e fundos de vestes. Black Potion que é um sabor mistério. Ia bem. Ela pode variar consoante cada compra de cada pessoa. Eu acho que a Black Potion é mais intrigante. Rebalo, queres qual? Eu vou provar esta. Posso-vos aconselhar para ver o hidromel no corno que isso é tipicamente vivo. Se calhar por uma opção aqui que aqui vesse bem não quero mais. Pode ser, pode ser. Pode ser. Faz sentido, faz sentido. Hidromel aí. Bora provar hidromel. Vejam só meus amigos. Estou mesmo a ver que eu não vou gostar. Satisfar pelo nariz. É bom. Beber do corno, hidromel é o melhor é aqui. Não há que enganar. Isto sabe, imaginem um iced tea com alcool e com um bué de mel lá dentro e sai fumo. É isso é que sabe. Dá-se a prova. Parece sangria com mel. Rubal, queres provar um bocadinho? É bom. É bom. Efetivamente. Dá lá Yal conchinhas para provar. É bom. Vias esse corno todo ficava já a andar de lado, minha mano. Olha aí a Yara. Yara vai provar. É bom. É bom. É bom, não é? É bom. É bom, é fixe. Tipo, tu assustas-te com o fumo e o caraças. Mas é bom, é bom, é bom. Agora vamos provar a Black Potion. O que é que é isso que vocês põem que faz borbulhar? É a nossa feitiçaria. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isto é a Black Potion. Este é mais forte, não é? Tipo, a nível de álcool. Sim, este tem um clico mais. Este é para aí 12%. Gosto mais deste do que o hidromel. Provem lá. Está mais fresquinho, isso é positivo, mas eu gosto mais do hidromel. Está mais fresco, mas eu curto muito mais o sabor do outro. Prova lá, Dasha. Firoeste. Já, também firoeste. Ai, caralho. Somos os nómadas vikings. Que anda fumarada, velho. Bem, estávamos aqui a passar depois de provarmos as peças mágicas dos vikings e encontramos aqui uma barraquinha que é de crepes na pedra. Nós vamos provar um porque os crepes são gigantes. Vamos lá ver se o crepe é fixe. Roubalo. Eu estou a usar um móvel. Consegues pagar aqui? É 4€. Olha, não tenho MBWay. Ah, não tem MBWay? Temos mesmo dinheiro. Tens 4€ mesmo? Tem cripto? Não. Então, olha. Fica para a próxima. Desculpe por lá ter-lhes feito perder tempo. Desculpe por lá. Pessoal, eles não aceitavam MBWay. Só aceitavam dinheiro e ninguém aqui tem dinheiro físico. Então, vamos dar aqui uma volta aqui mais para a frente para ver o que é que há aqui mais. Ui, consultas de tarô. Pô, tu não podes ir a estas coisas. Ok, a partir daqui já só estamos a ver tipo bugigangas e louças e estátuas e miniaturas. Já não estamos a ver assim grande coisa. Para lá roubar uma cobra. Um beijo, beijo. É. Ui. Até me arrepio. Olha as corujas ali. Está comigo? Não, 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 não. Esta vibe de feira medieval está-me a dar algum medo, não vou mentir. Não sei quanto a vocês, mas a mim está a dar medo. É boidastinho, elas todas atrofiadas. Iaco, coitadas, estão tipo presas. Olha aquela. Rapazes, a maior coruja do mundo está aqui à minha frente. Vejam só. E está presa. Grande a costa, hein, mano. Grande a costa. Está a levantar a quê? Está a levantar a quê? 100 kg? Porra, grande a costa, mano. Grande a colhão com pelo. É a maior que já vi na minha vida. Sabe o que é que o Ronaldinho diz para o Pelé? Mano, mano! Quando ele está na área. Mano! Coruja! Ei! Ei! Ei, ei, ei! Foi bacana, nunca tinha ido. Acho que nunca fui a uma feira medieval. Olha, é a primeira feira que eu fui e gostei muito. É, é, muito fixe, muito fixe. Que anda vai. E tem que andar a castelo, mano. Olha lá para esse castelo. Isso é quê? Outra vez crepe? É crepe na pedra. Crepe na pedra. Mais uma vez. Mas este tem melhor aspecto, acho que eu. Ei! 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 Vai passar agora aqui uma marcha qualquer. Não sei bem o que é que é isto. Um mais pequenino. Vamos para Aveiro, mano! Fazer o que é Aveiro? Eu tenho que ir para Aveiro. Estou-te a convidar para vires para Aveiro. Só se vieres comigo a Espanha logo a seguir. Terça de manhã tenho que estar cá. Eu também, tenho proteção. Então quando é que vamos a Espanha? Amanhã? Pois. Ai! Agora é que eu me f*** de ir, oh mano! Agora é que eu me f*** de ir, oh mano! Eu quero ir a Espanha buscar uma câmara. Eu preciso comprar uma câmara. Eu quero comprar esta câmara. Aqui. Que é a Red Commodo X. E eu quero ir a Espanha buscá-la porque cá em Portugal não há. É só isso. E eu estava a convidar o Rubal. Estava a convidar o Rubal para vir comigo. Para quem viu o atual penúltimo, o atual de hoje penúltimo vídeo, não vai querer sair de Portugal com o Ruivo. Porquê? Desconforto, parar, discutirmos. Não, mas Madrid é assim, é 4 horas e meia. É tipo... Estás a querer comprar Madrid com a mãe. Olha, conduzo 2 horas e meia, estou outras 2 horas e meia. Move Mind, ele comeu-te o c***! Sabes o que é que diz um português que tem um pai inglês quando quer perguntar quem és tu? Diz, e o quem? Vamos embora daqui. Foi muito gira à feira. Vamos agora transitar para...